Ovelha... Essa turma de hoje... Sérgio Malandro, por exemplo, como é que se fabrica um cantor como o Sérgio Malandro? Olha, não fala mal de mim não, porra! Eu vendi um milhão de discos, porra! Porra, surdo! Cara, eu tenho cinco discos de ouro e quatro de platina! Eu tenho quarenta milhões de discos vendidos no Brasil! Por esse motivo, eu não falo por aí! Tu acha que tu canta mais do que eu? Eu nunca cantei mais do que você! Vem, meu amor, vem meu chuchu! Vem bem pertinho fazer glu-glu! Aonde você fez uma música... Glu-glu para mim! Glu-glu para tu! Vem, meu amor! A lovi-ru, Gte Monnamur moe merci mau cu! Você não sabe nem falar francês ou de... Ave Maria, prende glas-se! Vem, parlez francais? Que tu sabe? Ave Maria, antes de te falar, mas de zi! Me hendê du por... Ave Maria! Ave Maria! Ahn, porquê? Ave Maria, prende glas-se, le feney investi-vu! Ave Maria, prende glas-se, le feney investi-vu! Antes de te falar, mas de zi! Santa Maria, merda-do! É por nu, por exemplo! Peixê. Sérgio Maria e RDD. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto dos vossos ventos. Jesus! Que bebida é essa, meu irmão? Que bebida é essa.